Essa menor de idade, apenas 14 anos, ela estava ontem ali na Ezeriel Mônico de Matos, bem próximo da sua residência. Era por volta das 11 horas da noite, quando o elemento passou e arrastou a mesma para dentro da construção da UBS, que seria uma unidade básica de saúde lá no bairro do Papagaio, e tentou estupá-la. O menor, inclusive, que também tem participação, está envolvido, ele já está sendo apresentado aqui na Delegacia de Polícia Civil do município de Monte Alegre, e outras pessoas envolvidas também, outros rapazes envolvidos, também vão ser apresentados aqui na Delegacia de Polícia Civil. A vítima está aqui, apenas 14 anos de idade. O que foi que eles fizeram com você? Eles tiraram a minha boca, o grande homem ficou segurando, eles tiraram a minha boca, aí ele queria que eu me peguei, que ele estava se pegando. As partes dele? É, aí eu disse ali, ele chegou, eu não estou mostrando para mim, porque eu não estou mostrando para eles, porque eles me curaram. Eu disse, eu disse, sim, é só para a gente, aí ele disse, eu disse para ele, que não pode me pegar força, ele disse, eu sou de menor, ele disse, nem parece que é de menor, aí eu fiquei nervosa e ele coloquei para mim, mas eles chegaram a abusar certamente, não conseguem isso? Não, não, não. Eles eram com a privada? Três. Três homens? Você sabe se os outros são maior de idade, porque até agora foi apresentado o menor, você não conhece eles? Não. Esse menor de idade, ele foi inteiro onde? Você conheceu ele onde? Eu conheço ele, estava onde? Ele estava onde no momento que a polícia chegou a ter? Agora, agora ele estava onde? Está melhor de ele. Você reconheceu ele e ele realmente participou. E os outros rapazes, você mesmo, você conhece? Sim. Todos os três você conhece? O que eles falavam para você, como foi para eles te arrastarem lá para dentro? Você ia passando perto da minha peça? Não, eu ia passando e insegurado. Você estava sozinha no momento? Não, estava aí, eu nunca vi com o olho. 20 horas? Estava lá embaixo. Três. Três. Eles aproveitaram e seguiram por isso? Dois. Não vai educar. Ela está brava, já estava lá. Eles agrediram vocês também? Sim. Estava lá, já estava me arrumando. Está bom, amado. Está. Estava com a maior parte do seu caminho. Estava com a raça. Como foi para você escapar? A menina que estava comigo conseguiu fugir. Ela tinha outra pessoa para você. Sua mãe chegou lá e conseguiu librar você das garrafas. Eles correram no momento? Correram. Você chegou a reconhecer isso? Todos os três. Olha, está aqui a menor, está nervosa, inclusive, toda se tremendo, aqui na Delegacia de Polícia Civil, junto com a mãe, de registrar o fato. E um desses envolvidos, que ela diz reconhecer, já está se apresentando aqui na Delegacia. A polícia foi até a sua residência e trouxe o mesmo para cá. É o menor de idade que se acompanha com exclusividade a chegada desse menor aqui na Delegacia de Polícia Civil. Nesse momento, a polícia está atrás dos outros dois envolvidos nesse possível estupro de vulnerável que aconteceu ali no bairro do Papagaio, na rua Iseriel Mônico de Matos, por volta das 11 horas da noite desta segunda-feira, em uma UBS, Unidade Básica de Saúde, que está sendo construída. Na verdade, as obras estão abandonadas, é escuro, e essa menor de idade ia passando. Foi levada para dentro lá da UBS por três japazes, dentre eles, o menor de idade, que acaba de se apresentar aqui. Acaba de ser trazido, na verdade, conduzido para a Delegacia de Polícia Civil de Monte Alegre. E aí, o menos, pole as algodões! Obrigado.